Música Em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, a Escola do Legislativo realiza o primeiro ciclo de palestras Orientação Contábil para a Eleição Geral deste ano. Promover o conhecimento sobre a legislação eleitoral e a importância da contabilidade nas prestações de contas eleitorais. Os tipos de impulsionamento nas redes sociais, despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários, advocatícios e contábeis. Temas abordados na palestra de hoje. É importante saber que o gasto eleitoral é a alma de uma campanha eleitoral, porque não basta só você arrecadar o recurso, é saber como gastá-lo. Ainda mais porque ocorrem até mesmo multas, quando você não sabe utilizar esse gasto. Ou até mesmo também a questão de você não poder assumir o cargo, ter uma prestação de contas reprovada, rejeitada ou até mesmo não prestada. Anderson Godinho é pós-graduado em Planejamento Tributário. É professor, consultor e contador de partidos políticos e de candidatos. As despesas pessoais de quem concorre a um cargo eletivo devem ser bem observadas pelo candidato. Hoje tem um limite de até três linhas. Passando de três linhas ele pode utilizar, pagar dentro da campanha, desde que ele prove que as três linhas foram arcadas dentro do bolso dele. Mas essa questão é para que o candidato não se favoreça no meio de uma campanha com recursos públicos de utilização disso para favorecimento próprio. Além de como efetuar o pagamento de despesas com o cruzamento de informações que ocorrem nas campanhas, as despesas com pessoal, que irá trabalhar no período eleitoral, gastos dos candidatos com combustível para o deslocamento de encontro com os eleitores. Tudo foi abordado na reunião de hoje. Mas o que chama muito a atenção é a dívida de campanha, uma preocupação a mais dos candidatos. Pode acabar tendo essa dívida, mas para ele poder ficar com essa dívida até a prestação de contas final, ele tem que ter uma permissão do partido que hoje chama-se assunção de dívida. O partido deve permitir que esse candidato tenha essa dívida e tem toda uma regra que a gente vai abordar hoje de o prazo de pagamento, como vai pagar e como vai ser todo utilizado isso dentro para que ele prove que aquela dívida será paga. Caso não, ele pode ter um problema de uma prestação de contas reprovada. Obrigado.